De volta com o programa de hoje, Segredos do Chefe aqui pra você que nos assiste na telinha da TV Tambaú. Olha o ajuste desse molho maravilhoso, é um molho, né? Não pode ficar muito grosso, tem que ficar assim, ó, ó, bem equilibrado na cremosidade. Aqui nós temos a carne, que ela foi desfiada, né? E a gente vai colocar agora a carne aqui, ó, dentro do molho, tá? Ah, eu gosto do meu molho com mais carne. Calma, você nem provou do molho ainda, não vai botar mais carne, não. Nem precisa, tá, gente? O sabor desse ragu é simplesmente extraordinário, né? E a gente deixou esse tempo que você tem que entender. Nós fizemos um molho à parte, que era pra esse molho regular, o primeiro molho que nós fizemos com as carnes, né? E depois, nós colocamos o caldo do cozimento da carne, pra ir ajustando esse sabor, ok? Claro que agora, nós já temos o cheiro, tá maravilhoso, né, Ilana? Isso aqui é uma transformação de sabores que vocês não imaginam. Agora você vai fazer assim, ó. Deixa ferver, até você ver borbulhar bem aqui no meio. Ou seja, o molho ficar em uma consistência muito quente de fervura, porque as carnes que nós colocamos também nesse momento, ela relaxa um pouco da sua fibra, já que ela tava desfiada, no cozimento desse molho. Daí você desliga, e agora é que a mágica acontece. Por que o rigatone? Olha o espaço dessa massa, pra que ele possa ser preenchido com esse molho rústico maravilhoso. Por que essa massa não foi cozida, foi só colocada em água quente? Ela vai ser cozida agora, gente. Ela vai terminar o processo de cozimento agora. Nesse molho super quente, nós vamos colocar o rigatone. E agora nós vamos misturar. Tudo deliciosamente. Ó. Antes de servir, esse prato precisa repousar a massa com o molho por 15 minutos, tá? Você vai colocar tudo aqui e vai deixar repousando por 15 minutos. Mas pra gente, essa imagem inteiramente rústica representa muito bem o que a gente quis fazer. Eu vou colocar até um pouco aqui, ó. Um toquinho de ervas, né? Esse alecrim fresco aqui em cima, para aromatizar o prato, que vai ficar muito bom. Só mais um pouco. E a gente vai encerrando o programa de hoje. Desejando a você um excelente dia. Espero que você aproveite sempre muito bem as nossas receitas que são preparadas com todo carinho. Como essa de hoje. Não esqueça que todas as receitas do programa, você pode acessar através do nosso blog. Que é o www.segredosdochefe.com.br Beijo, meus amores. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.